Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Afonso, estudante do sétimo semestre de matemática na UFBA e hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Teorema de Semerede. O meu orientador é o professor Dr. Roberto Parente e eu sou estudante de iniciação científica do PIBIC UFBA. O Teorema de Semerede é um resultado importante da combinatória. Ele afirma que em todo subconjunto denso dos inteiros a gente consegue achar progressões aritméticas arbitrariamente grandes. E aqui eu vou falar um pouco sobre a história por trás desse Teorema. Primeiramente, quem é ele, Semerede? Ele é um matemático inga e ele trabalha nos campos de combinatória da ciência computacional teórica e desde 1986 é professor da Universidade de Hutchins. Com suas contribuições ele ganhou diversos prêmios como o prêmio Abel, que é equivalente ao prêmio Nobel em matemática em 2012, o prêmio Alfred N.I. e Academy Prize, entre outros, certo? Então, primeiramente, agora falar um pouco sobre o lema da regularidade de Semerede. Ele provou, junto com o Teorema, uma versão um pouco mais fraca e depois ele provou uma versão mais forte. Por isso que eu coloquei antes de falar sobre o contexto histórico. Ele é um lema que é utilizado em muitos resultados importantes na combinatória. Ele afirma que um grafo suficientemente grande é possível particionar o conjunto de vértices em um número limitado de partes, de modo que a distribuição de arestas entre quase todos os pares tenham uma certa uniformidade, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre esse contexto histórico. Tudo começou com o Teorema de Chou em 1916. Então, o Teorema de Chou é o seguinte, seja m um inteiro positivo, o Teorema de Chou afirma que existe um inteiro positivo N de N, tal que para toda a coloração dos números naturais, com N cores, contém inteiros A, B e C da mesma cor, tais que A mais B igual a C, certo? Então, só para deixar claro o que é uma coloração, aqui eu coloquei um exemplo da coloração 1, 2, 3, com vermelho e azul. Posso colocar o número 1 azul, o número 2 vermelho e o número 3 vermelho. O próximo passo foi o Teorema de Van der Waarden, que foi em 1927. Ele mostrou que dados M e K inteiros positivos, existe um inteiro positivo que depende de M e K, de modo que para toda a coloração dos números naturais com N cores, a gente acha uma progressão aritmética monocromática de tamanho K, certo? A progressão aritmética é aquilo que a gente estudou no ensino médio. A mais de DK, por exemplo, 1, 2, 3, é uma progressão aritmética de razão 1, né? Depois disso, veio a conjectura de Erdos e Turan. Eles conjecturaram que para todo delta menor que 1 e maior que 0, existe um inteiro positivo N de delta, de modo que para todo subconjunto dos números naturais, existe com certa densidade, contém uma progressão aritmética de tamanho 3. E aí, em 1952, o Klaus-Hoff provou essa conjectura usando análise de Fourier. Ao mesmo tempo, Erdos e Turan conjecturaram que para cada conjunto suficientemente denso dos naturais, contém uma progressão aritmética arbitrariamente longa, não só uma progressão aritmética de tamanho 3. E aí, nasceu o Teorema de Zemeret, que ele provou em 1975. Então, seja K maior que 3 e delta menor que 1 maior que 0, existe inteiro, que depende de K e de delta, tal que para todo subconjunto A, 2 naturais, a gente encontra uma progressão aritmética de comprimento K, certo? Então, uma ideia para a gente entender o Teorema de Zemeret é imaginar o seguinte jogo. Eu te digo um número pequeno, como 5, e eu te digo um número grande. E o seu objetivo é escolher tantos números entre 1, e, por exemplo, 10.000, que você não possa fazer uma progressão aritmética de 5 termos. Mas vamos supor que você escolheu os números 101, 1.103, 2.105, 3.107 e 4.109. Então, você perdeu, porque esses 5 números, eles formam uma progressão aritmética de 5 termos e razão 1.002. E, obviamente, você vai perder em algum momento, já que se você continuar, você vai ter escolhido todos os números, e isso aí vai ter muitas progressões aritméticas. Mas o Teorema de Zemeret, ele fala uma coisa muito mais interessante. Mesmo se você jogar com a melhor estratégia possível para você evitar a progressão, você vai perder muito antes de chegar perto e escolher todos os números. Então, enquanto eu fui estudando, eu fui fazendo apresentações. Estão todos no grupo, estou louco, eu vou deixar na descrição. Então, tem a apresentação do Teorema de Chu, do Teorema de Mechulã e do Teorema de Hoff. E vão estar todos na descrição do vídeo. E foram essas as minhas referências. Espero que tenham gostado. Obrigado e tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Ai. E aí? E aí?